Oi, eu sou a Bíblia, e eu sou a Bíblia, e eu sou as pessoas, e estou aqui de volta com mais um addon, e mano, tem um peixe voando ali na terra, maluco, que que é isso? Bom, galera, é o seguinte, estou trazendo aqui um addon de Pokémon pra vocês, e mano, é isso aí, essas coisas você só encontra aqui no canal, então já deixa seu like e se inscreve aí se você não for inscrito. Bora aí, galera, a gente está quase chegando em 40 mil inscritos, que pra quem não sabe, nossa meta aqui é 50, mas, né mano, 40 mil inscritos, a gente está quase chegando aí, então se inscreve pra dar aquele apoio, aquela ajuda, e também pra você não perder nenhum addon interessante que eu trago aqui no canal. Estou trazendo ultimamente aí bastante addons diversificados bem diferentes aí do que normalmente a gente costuma ver no MCPE, né, velho? Então, se você não quer perder essas novidades aí no canal, aliás, no MCPE, né, se inscreve no canal. Então, tamo junto, mano, e bora pro addon, que tem bastante coisa pra me explicar pra vocês. Bom, tentei aqui não enrolar muito pra vocês, porque realmente o addon é um pouquinho complexo aqui, fiquei algumas horas estudando, mas ok, velho, que eu vou explicar aqui as coisas que eu entendi. As coisas que eu não explicar aqui, podem ficar tranquilos, que no link do download aí vai ter tudo explicadinho pra vocês, o negócio é que vocês vão ter que usar o Google Tradutor, mas tá tudo explicadinho aí no site também, beleza? Eu vou ensinar o básico aqui pra vocês. Bom, tudo aqui no addon é craftável, beleza? Você não vai começar com nenhum item, então você vai ter que craftar tudo. Desde as primeiras pokebolas até os candies e o PC e a mesa aqui de cura, beleza? Então vocês vão ter que craftá-las aí. Eu podia ter pegado aqui uns trocinhos no criativo pra estar mostrando pra vocês, mas a gente pega aqui agora, que a gente sabe fazer ao vivo, né? Ok. Acho que isso aqui já é o suficiente pra eu mostrar pra vocês os craftings básicos. Beleza, mano. Aqui na mesa de crafting já vai estar mostrando pra vocês como é que vocês craftam algumas coisas. Esse negocinho aqui é a mesa de curar pokémon, beleza? Você consegue aqui com cinco ferros e aqui estão os craftings. E o PC, cara, o PC... Aqui, o PC tá do ladinho. Vocês conseguem com esse crafting aqui. As pokebolas aqui vocês conseguem com essa barra de ferro vermelha aqui, que vocês conseguem fazer a barra vermelha com três ferrinhos e seis tintas. A purple netherite, ela você vai conseguir com três netherites, barras de netherite, né? E tinta aqui roxa. Com ela aqui, com a nossa vermelha, você consegue fazer a pokebola comum. E com a roxa você consegue fazer a master ball. É muito difícil fazer essa master ball porque são três barras de netherite, né, mano? Mas quem joga Minecraft no survival tá ligado o tanto que é difícil craftar aqui essa barrinha de netherite. Então, é, rapaz. E nem dá muito. Acho que um crafting aqui dá quatro master balls. Então, né, é pra economizar mesmo. Só pra pokémon andar, meu parceiro. Bom, dito os craftings aí básicos pra vocês, vocês conseguem achar tudo pela craft table. É só olhar o nome do item e pesquisar aqui que vocês conseguem, beleza? Tem aqui uns pokecoins também. E é isso aí, mano. Bom, você vai precisar primeiramente domar o seu PC aqui com uma pokebola. Que vai tá aparecendo esses negócinhos aqui. E você vai conseguir acesso a ele aqui. Aqui você consegue guardar os seus pokémons. É aí que você não for usar, beleza? Ih, meu Google ativando do nada, maluco. Mas, enfim, a mesa aqui serve pra você reviver seus pokémons. E é isso, é o básico aí do pokémon Go, né, mano? E falando em pokémon Go, cara, tem aqui também os poké... Pokéstops, né, mano? Fala Pokécoin, tô com Pokécoin na cabeça. Tem os pokéstops aqui que eles vão estar dropando aí coisas diversificadas. Tipo, candies e incenso, como poções também. E essas coisinhas, beleza? Mas agora, outra coisinha. Vamos pra evoluções antes de estar mostrando os pokémons. Bom, é que é o seguinte. Cada pokémon aqui vai ter o seu candy de acordo aqui com o tipo do pokémon. Como o Pikachu aqui, que eu deixei de exemplo junto com os outros aqui. O Pikachu aqui, você vai estar usando esse candy eletric. Que esses candies, eles são dropados quando você mata um pokémon. Beleza, mata mesmo. Tipo, o pasto cerol, tá ligado? Bem cruel. Mas aí vocês conseguem estar craftando esses candies aqui com os mini candies que vão estar dropando. Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Né, mano? É que esses mini... Cadê? Tchururupapam... É que esses mini candies aqui que vão estar dropando, vocês conseguem craftar aqui os candies maiores. Vamos aqui na craftshade table. E assim você consegue craftar os candies maiores. E com esses candies maiores, vocês conseguem estar craftando aqui um candy XL. Isso serve pra você evoluir o pokémon aí que tem a terceira evolução. Como o Tiranitar aqui e o Chikorita. Bom, vamos deixar aqui esse Tiranitar no meu inventário aqui no PC. E, mano, bora aqui pegar aqui esse daqui e os candies dele. Deixa eu guardar aqui esses candies do Pikachu. Beleza. Prontinho. E, bom, como eu peguei esse aqui do criativo, eu já tenho ele aqui capturado. Mas, antes de você começar a evoluir ele, você vai precisar dar aqui um docinho pra ele virar seu amigo, cara. Você vai precisar de dar um docinho aí. E, olha só, pra ele conseguir aqui te obedecer sentando. E esse Tiranitar tá todo bonitinho, mano. Todo bonitinho. Mas aí você vai pegar aqui o candy normal primeiro e evoluir ele aí, mano. Ele vai estar indo pro level 2. Level 2. Faz ideia. Ele vai estar virando aqui a evolução 1 dele. E, agora, colocando o candy XL aqui de acordo com a raça dele, né. O tipo dele. Você vai estar aqui evoluindo ele pro última evolução. Bom, é basicamente isso. É bem simples até de entender, mano. Basta você saber aí qual tipo de Pokémon é o seu. Se é elétrico, se é psíquico, se é dragão ou se é de terra. No caso do Tiranitar, ele é o de terra, beleza. O tipo Dark da Candy não funciona nele. Não sei por que ele também é Dark, né. De acordo com a Rookpad. Mas só funciona o de terra nele aqui. Eu não faço a mínima ideia. Mas, enfim. É isso. Já fica a dica pra vocês que querem o Tiranitar. Ele é o Candy de terra, beleza. E, basicamente, é isso, cara. Aí você consegue aqui pegar o seu Tiranitar. Pende boinha. Detalhe que, se você capturar ele com a Pokébola de novo, quando você colocar, você vai ter que dar outro docinho. Porque ele vai ficar hostil com você. Ele vai ficar bem chateado com você aí por ter colocado ele na Pokébola, beleza. Porque, convenhamos, ninguém gosta de ficar preso, não é mesmo. Mas, agora, velho. Passando pro criativo de novo. Bora aqui estar mostrando pra vocês os Pokémons. E que foram adicionados. Tem bastante Pokémons aqui. Então, velho, Pokémon não é o que vai faltar. Se liga só no tanto de Pokémon que tem aqui. E esse Argon continua atualizando constantemente, adicionando mais Pokémons. E uma coisa muito interessante também, mano, é que você vai estar conseguindo craftar uma bicicletinha. Olha só. Clássica bicicletinha dos primeiros episódios aí. Olha só. De frente ela é bem feinha, pra ser bem sincero com vocês. A rodinha é uma fininha, tá ligado? Mas, aqui, de lado, de lado dá pra dar aquela enganada. Olha o Tiranita, assim, essa bicicleta é minha. Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Caraca, olha o Tiranita vindo atrás de mim. Mas é isso aí, velho. Você consegue craftar essa bicicletinha com as barras de ferro vermelho. E é bem simplesinho de craftar até. Vocês vão conseguir ver pela Crafty Table aí. Mas é isso aí. É legalzinho pra gente estar se locomover de bike pelo mundo. Beleza, peguei alguns Pokémons aqui que eu acho interessante, cara. Então, bora aqui começar com... Ai. Meu fone caiu. Então, vamos começar aqui com o Lugia. Lugia, não sei como é que fala o nome dele, mano. Mas, aqui está. Olha só que da hora, mano. Esse Pokémon tá sensacional. Típico de um Pokémon lendário. Caraca, deu ser mó rádio pra capturar esse bichinho, viu? A cara de brabo dele, mano. Você tá doido. Bom, bora aqui mudar já rapidinho pro Snorlax. Snorlax sendo Snorlax, né, mano? Snorlax é bem fofinho, dá vontade de abraçar, tá, mano? Muito fofo, muito fofo. Deixa o like aí por esse Snorlax fofinho. E por esse Pokémon lendário aqui fotístico. Bom, bora aqui agora pra esse Pokémon de pedra que eu não sei nem ver o nome dele, pra ser bem sincero. Numas, bichinho. Ah, esse aqui tá mais feio, hein? Caprichado, mas nos lendários. Bom, vambora pro próximo aqui. E o Articuno, mano? Articuno aqui é o meu Pokémon lendário favorito. Porque eu sou da equipe azul. E aqui está o Articunus. Olha só, tá bem feio também. Bem bonitinho. Brabíssimo, brabíssimo, mano. É Articunus. Então, o Suicune aqui, mano. Mano, eu também tenho o Suicune, mano. Eu tenho o Suicune no Pokémon GO. Suicune é bem legal. Qual Pokémon lendário vocês tinham no Pokémon GO, mano? Deixa aí nos comentários. Quero saber o quanto vocês jogavam na época. Infelizmente, eu não tenho Articunus. Eu perdi o evento que ele estava aparecendo. Não sei se ele voltou também, mano. Porque eu parei de jogar, né? Mas eu perdi aí o meu Pokémon. Era da equipe azul. Ah, saudades. Bons tempos, bons tempos. Mas bora aqui para o Zapdos, mano. Zapdos aqui. Olha só. O Zapdos também está muito bonito, cara. Noxas, noxas. Noxas, 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 mano. Está muito lindo. Nossa, esses três podiam cair na porrada aqui, né? Ia ser lindo. Bom, bora aqui para esse Shine aqui que eu peguei um Shine sem ver, mano. Esse Shine aqui também está da hora, hein? Brabo. Caralho. A gente é brabo. Bom, Pikachu agora. Olha só o Pikachuzinho. O Pikachuzinho aqui é o clássico, né, mano? Tem que mostrar Pikachu em toda a área de Pokémon, porque é o Pikachu. E agora é o meu primeiro Pokémon evoluído, mano. Peguei ele aqui só pela história mesmo, tá ligado? Eu amo o Eevee. Sério, eu tenho uma paixão gigantesca pelo Eevee. Ele é o meu Pokémon favorito. Tanto ele quanto as evoluções dele, é claro. Aliás, ele é meu favorito por causa das evoluções dele mesmo. Tanto que o Vaporeon aqui foi o meu primeiro Pokémon aqui do Eevee. Olha ele louco. Eu coloquei o Vaporeon e já começou a chover. O que é isso? O Vaporeon é forte mesmo, hein? Ei, menino, você é brabo. Você é brabo, hein? Você é brabo. Bom, é isso aí, galera. Eu mostrei alguns Pokémons aqui. Bem poucos, na verdade. Mas eu não quero que o vídeo fique longo, porque eu tenho que gravar muito vídeo hoje. Porque eu vou sair de viagem aí, mano. Ficar final de semana fora. E eu preciso de jantar vídeo pra vocês, né, velho? Então... Todos os dias aí vai ter vídeo no canal. Espero que vocês gostam. E acompanhem aí, mano, pra dar aquela moralzinha. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu, valeu. E foi isso. Lembrando que no site mostra aí em cada bioma que os Pokémons spalam. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.